Fala, torcedor Tricolor! Nessa viagem nós quebramos dois tabus importantíssimos fora de casa, mas chegou a hora de a gente quebrar um tabu dentro de casa. Temos que chegar em 50 mil sócios. Conto com você. Tamo junto nessa caminhada. Presidente Marcelo Paes mandou o recado, meus amigos. Precisamos de você. Precisamos do torcedor do Fortaleza. Após vitória, história de casa, presidente Marcelo Paes pede 50 mil sócios torcedores no Fortaleza. No momento, números de agora, 41 mil e pouquinho. Vai sempre atualizando, aumentando, diminuindo. E temos torcida para mais. Temos torcida para mais. Estamos vivendo o melhor momento da história do nosso clube. E o recado é para quem pode, tá? O recado é para quem pode. Se você pode, seja sócio. E sábado, cara, sábado é Fortaleza e Fluminense. Fortaleza e Fluminense. Ingressos já estão à venda, tá? Ingressos já estão à venda. Tem aqui disponíveis a partir de amanhã, mas já é hoje, né? Hoje, 25 de abril de 2023. 23 ingressos à venda para a partida que vale, simplesmente pode valer, na verdade, né? A liderança. O Fluminense tem 6 pontos. O Botafogo também tem 6. E o Fortaleza, logo atrás, com 4 pontos. Tá na terceira colocação. Ingressos à venda. Tá aqui os valores. Tá inferior norte-sul, 40 reais a inteira, 20 a meia. Bossa Nova, 90 reais a inteira, 45 a meia. Superior sul, 100 a inteira, 50 a meia. Prêmio, 200 e 100. Superior central, 60 a 30. Visitante, 150. Especial, 70 a 35. E promoção, né? Superior sul para sócio, acompanhante, 50 reais a inteira, 25 a meia. E sócios, leões da galera, tem 70% de desconto, tá? Eu comecei logo o vídeo com um papo direto e reto para você, tá? Antes da gente prosseguir aqui com os nossos assuntos. Seja sócio do Fortaleza. Se você pode, se você vai para 2, 3 jogos por mês, seja sócio do Fortaleza, que vale muito a pena. Financeiramente falando, que você ajuda o Fortaleza. E domingo? Domingo não. Sábado, gente. Tô ficando maluco. Sábado, Fortaleza e Fluminense na Arena Castelão. Precisamos de, cara, 40, 50, 55 mil torcedores do Lion presentes na Arena. Vibrando e cantando por uma vitória, né? Por uma vitória diante do Flu. Que aí vem mais um tabu, né? Fortaleza de Voivoda, né? O Voivoda, na verdade, nunca venceu o Fernando Diniz. De tabu, a gente tá gostando, tá? De tabu, a gente tá gostando. Vamos embora para mais um vídeo aqui no BR. Vem comigo. Salve, salve, nação Tricolor. Dudu Damasceno na área para mais um vídeo aqui no BL. Deixa teu like, tá? Deixa teu like. Se o sócio é obrigação... Obrigação não, né? A obrigação é esticada. Mas o sócio, todo mundo deveria fazer. Quem pode? O like. Todo mundo pode. Porque o like é de graça. O like é só para descer aqui. Dá dois cliques. Um clique, na verdade. O botãozinho desde para cima. Deixa o like. Que tá sensacional, tá? Sabe o que fica mais sensacional? Se você baixar o OneFootball pelo link aqui da descrição, tá? Baixe já o OneFootball, o melhor aplicativo sobre futebol para você ter na tela do seu celular. Não importa se é Android, não importa se é iOS. Você vai descer aqui, ó. Descrição. Clicou. Baixou. Cara, é simples, é prático, é leve. E lá você tem todas as informações do Fortaleza, do futebol nacional, do futebol internacional. Então, cara, não perde tempo. Baixe já o OneFootball. Porque por lá, você viu que nessa segunda-feira, no futebol cearense, tivemos troca de comando técnico. Não foi no Fortaleza. Não foi no Fortaleza. Foi no rival. E aí eu quero falar um pouco da nossa gestão, né? Da nossa aula de gestão. Por quê? Por que uma aula de gestão? Vou colocar aqui para vocês entenderem, tá? Post da TNT Sports. Post da TNT Sports. Comando do Leão versus comando do Vozen. Bem, desde a chegada de Voivoda no Fortaleza, o Ceará já mudou de treinador oito vezes. Com a sua avaliação a respeito disso, torcedor, comente aí. Fortaleza desde maio de 2021. Voivoda. Ceará. Guto Ferreira. Thiago Nunes. Dorival Júnior. Marquinho Santos. Lúcio Gonzalez. Juca. Mourinho. Eduardo Barroca, né? Saiu o Mourinho. Contrataram. Eduardo Barroca. E por que eu quero falar de aula de gestão? Não é à toa, né? Um time está na Série A disputando mais um sul-americano, o outro está jogando na Série B. Não é à toa. Não é à toa. A diretoria do Fortaleza não é uma diretoria populista. Por quê? O caminho mais fácil ano passado era demitir o Voivoda. Eu pedi saída do Voivoda. Muitos que estão assistindo aqui o vídeo pediram saída do Voivoda. Muitos, 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 muitos. O caminho mais fácil de pirulito na boca do torcedor era o Paz ir lá e ter demitido o Voivoda, ter contratado o Guto Ferreira, como se falava na época, né? Não. O Paz foi no caminho mais difícil. O Paz foi no caminho da convicção, de acreditar no trabalho, de confiar no processo, de manter o Juan Pablo Voivoda. Vem calar a minha boca e a de tantos outros aí, com o Voivoda levando o Fortaleza da Lanterna para a Libertadores, com o Voivoda sendo o Penta campeão cearense. E lá nos caras, essa bagunça, velho. Olha isso, irmão. Oito comandas... Comandas é ótimo, né? Oito mudanças de comando técnico. Isso não é normal. Isso não é normal. E nada é por acaso, bicho. Nada é por acaso, né? Uma coisa está meio que ligada com a outra, tá? Mas sabe o que é que eu acho disso? Do Ceará, mudança de comando técnico. Eu acho pouco. Espero que piore. Pegue fogo. E, cara, ema, ema, ema. Cada um com seus problemas, tá? Cada um com seus problemas. Os caras lá estão com duas derrotas. Perderam o título para a gente. Fortaleza penta, de verdade. Um, dois, três, quatro, cinco. Fortaleza penta. Os caras perderam. Estão na final de Copa do Nordeste. Irmão, eles estão na final de Copa do Nordeste. Tem um tipo de técnico. Enfim. Morínigo, acreditamos na sua inocência, né? Morínigo, acreditamos na sua inocência. Acho pouco, meus amigos. Eu acho pouco. Não sei vocês, tá? Não sei vocês. Mas, falando de coisa boa, quero falar aqui de Caio Alexandre. Caio Alexandre é o volante da Série A com mais participações em gols em 2023. Aí, matéria do Matheus Moura no Esportes do Povo, meus amigos. Caio Alexandre, né? Caio, não tem jeito. Inclusive, comenta isso, tá? Comenta duas coisas. Comenta, acho pouco, né? Em relação ao último tempo. E comenta, é o Caio, não tem jeito. Ajuda no engajamento, sabe? Ajuda. Tu gasta aí alguns segundos da tua vida. Enfim, vamos aqui ver a matéria do Matheus Moura. Caio Alexandre vive seu melhor momento na carreira atuando pelo Fortaleza. Acho que é na carreira de uma forma geral, tá? E os números comprovam isso. Na atual temporada, o jogador figura como volante da Série A com mais participações em gols. Pelo qual soma oito. Três bolas na rede, né? Três gols e cinco assistências. O desempenho no quesito participação de gol, inclusive, é o melhor da carreira de Caio Alexandre. Superando as atuações dele pelo Botafogo em 2020, quando marcou cinco gols e deu uma assistência. Aqui os números do Caio Alexandre, né? Via São Pai Scores, 23 jogos, três gols, cinco assistências e tal. Tá jogando demais, cara. Tá jogando demais este cara aqui. E o Fortaleza, o Marcelo Paes que lute pra comprá-lo junto ao Vancouver Wet Caps, né? Ele que está emprestado. Ah, meu Deus. Ele que está emprestado pelo Vancouver Wet Caps. Fortaleza que lute pra conseguir contratá-lo, né? Tem passe fixado, né? O Fortaleza tem interesse e já foi dito publicamente. É um cara que se identificou muito rápido, né? É marqueteiro, não sei o que, mas joga bola, irmão. Joga bola. O Caio é a representação de um torcedor em campo, né? Assim, se entregando, se esforçando e jogando muita bola, meu amigo. Meu amigo. Está, assim, no topo dos que eu vi jogar como volante Fortaleza. Sou tão velho não, tá? Mas o que esse cara tá jogando desde o ano passado é absurdo. É absurdo o que o Caio Alexandre vem jogando com a camisa do Fortaleza. Não sei, não sei vocês aí o que é que vocês estão achando, tá? Não sei o que é que vocês estão achando, tá? Só reforça aqui o meu pedido. Faça teu check-in se você for sócio torcedor. Se associe, cara. Se associe. Seja sócio do Fortaleza. Bora pro estádio. Sábado. Encher o castelão. Levar o Leão a uma vitória diante do Fluminense, né? Essa pedra no sapato do Voivoda, que é o Fluminense, né? O adoeço, só de lembrar daquele Fortaleza e Fluminense 2019. Zé Ricardo no comando. Então, assim, bora lotar o castelão. Ficar mais perto de uma vitória, né? Porque, ó, quarta-feira, amanhã, tem Águia e Fortaleza, né? Fortaleza que venceu de 6x1 o jogo de ida. Pega o Fluminense, depois pega o Estudiantes de Mérida. Que, inclusive, deve ser o primeiro jogo da nova camisa, tá? Saiu teaser, saiu aí. Dá uma olhada nas redes sociais do Fortaleza, que tá chegando tradição nova. Do Tricolion, beleza? Deixa teu like, se inscreve aqui no BL, caso você ainda não seja inscrito. Tá mostrando aqui na tela mais um vídeo pra você clicar e seguir assistindo, tá? À noite, às 19h, tem live. Te faço convite, estarei junto do Marcos Matheus. Valeu! Tchau! 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 Tchau!